oi gente de qualquer coisa eu quero agradecer a cada um de vocês que curtiu o meu especial de sem cá que curtiu a minha música meu rap lá e que deixou um comentário lindo foram muitos comentários senhor meu deus muito amor muito amor não tava cabendo no meu coração gente sério muito muito obrigada esse vai ser mais um vídeo respondendo questões de relacionamentos de vocês eu selecionei algumas perguntinhas que vocês mandaram lá no meu snap então se você ainda não me segue aproveita e segue mas não é esse aqui eu tô pensando na próxima vez pegar perguntinhas do instagram aproveita já segue lá que quando eu vou fazer o próximo vídeo que você já pode participar beleza vocês estão vendo esse molho tão lindo maravilhoso coisa mais linda volta levantar aqui pra vocês verem lá de quem quer essa carinha aqui ó o sol mano tava sem o moletom novo do só mano lindo maravilhoso perfeito que chegou na gringa então se você quiser um igualzinho a esse eu vou colocar o link aqui na descrição beleza e no izinho aqui em cima também mas antes termina de ver meu vídeo em calma espera termina de ver o vídeo depois vai lá comprar tá então tá então vamos pro vídeo primeira pergunta quero esquecer um menino mas não consigo o que eu faço e um coração partido gente o coração partido é para acabar com a vida da pessoa a gente não escolhe né quem a gente gosta a gente não escolhe nosso coração vai lá e aquela pessoa ali né um pouquinho vamos gostar daquela pessoa ali por isso que é tão difícil tu gostar da mesma pessoa que gosta de tipo que a gente não escolhe pra tu deixar de gostar de uma pessoa primeiro tu tem que botar na sua cabeça aquilo é a meta da sua vida olha pra mim chega ele não me faz bem ela não me faz bem e eu vou parar de gostar dele aí o segundo passo que vai fazer sempre que tu lembrar da pessoa tu tentar botar outra coisa na sua cabeça entendeu tô lembrou da pessoa bateu aquela médica a saudade com a coisa lá no fundo do coração a vou ver um filme vou ver um vídeo no youtube voando extremamente vai estreia a cabecinha aí pra pra não ficar pensando na pessoa porque quanto mais pensa na pessoa mas fica aquele sentimento em um ano fundo morando é difícil demais a terceira dica pra tentar esquecer alguém é para de vasculhar a vida dela entendeu se tu ficar naquela de ai acordei vou lá e ver a vida da pessoa e ver que a pessoa fez tudo mesmo colégio que a pessoa ferrou né porque daí tu vai ver ela todo dia e meu deus é aí é difícil velho aí é difícil e a terceira dica é tentar conhecer pessoas diferentes porque tem aquela coisa é essa pessoa mais legal do mundo que te quer tá do teu lado sim às vezes tá mas tu não tá interessado nela então tenta conhecer pessoas diferentes em lugares diferentes para ver se desperta o interesse para outra pessoa tá eu gosto de um garoto falei pra ele mas me arrependi de ter falado que eu faço nossa velho é muito merda devia muito ter um botão de delete na vida né devia já sei sabe que faz tu mostra pra ele que tu não tá mais afim dele porque se tu te arrependeu de ter falado é porque ele não deve ter retribuído a altura né e se ele não retribuiu a altura porque ele não merece seu coraçãozinho então tenta mostrar pra ele que tu não tá mais tão na dele entendeu que tu tava assim sim que tu foi verdadeira que tu não falou mentira e que agora já era passou tata meu crush faz aniversário no mesmo dia que eu o que eu dou de aniversário pra ele você não sei sei lá vai fazer alguma coisa junto com ele ele ia topar dá um beijo nele de presente aniversário tata me ajuda o curso gosta da minha amiga e eles têm tudo em comum mas ela não gosta dele e ele gosta dela e eu não tenho nada a ver com ele socorro me ajuda tu tem que mostrar pra ele de alguma forma que ela não gosta dele tipo oi querido alô não adianta insistir ela não gosta de você desencana se puder conversar com ela na frente dele assim sobre outro menino que ela tá afim que ela ficou sei lá mostra pra ele que assim ó querido ela não é sua ela não é sua eu sou sua ela não é sua entendeu tá tá me ajuda gosto de um menino mas esse menino ficou com minha melhor amiga e ela ainda gosta dele mas eu amo ele o que eu faço tá 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 peraí 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 quem que gostou dele primeiro a sua melhor amiga gostou dele primeiro é se ela gostou dele primeiro tá bem complicado do lado né agora se ele já era o teu crush ela sabia que ele era teu crush ela foi lá e ó furou teu olho ela não é a melhor amiga segundo pega aquele meu primeiro conselho lá de como fazer pra esquecer o menino que tu gosta e aplica na sua vida porque o difícil tem que esquecer ele vai mas não se dá certo tu consegue namorar com ele depois é que vai saber que a sua melhor amiga já foi apaixonada por ele que ele já ficou com ela a não dá mais pra consertar não se eu fosse tu eu trocava de crush oi tata preciso da sua ajuda que eu faço nunca beijei na boca e agora tô prestes disso acontecer por favor me ajudar nunca beijou na boca a não tem mistério não não tem mistério na hora que vai pegar e vai saber o que fazer não adianta treinar não adianta ficar além do dica não adianta nada chega na hora é do jeito que é e pronto cada primeiro beijo de um jeito não tem uma fórmula sabe porque porque é tu e outra pessoa se fosse tu e uma outra pessoa ia ser de um jeito fosse a pessoa que vai beijar e outra ia ser de outro jeito cada duas pessoas é uma combinação diferente então assim ó não tem como treinar não tem fórmula e não tem porque tu ficar grilada com isso é super natural é super normal tem que deixar fluir que vai ser bem melhor com certeza tá tá meu e está ficando com minha melhor amiga aí um amigo dele lindo quer ficar comigo o que eu faço eu fico pra ele ver que já tô em outro não tá se ele tá com a melhor amiga significa que ele tá assim ó cagando porque tu acha senão ele não é tá com a melhor amiga né porra tem pouca menina no mundo no colégio sei lá de onde que vocês conhecem para ele ficar bem com a tua melhor amiga depende se tu tá afim de ficar com esse amigo gato dele aí ou não não tem porque tu ficar com o menino só pra causar ciúme nele alguma coisa assim não sério mesmo agora se tu tiver afim de ficar com outro menino fica porque pra ele tá ficando com a tua melhor amiga ele não tá nem aí pra ti preciso de um conselho eu dei o meu crush mas ao mesmo tempo gosto dele estou confusa cara já passei por isso eu já passei por isso deixa deixa eu contar uma história rapidinho eu já dou meu conselho tá ana assim ó quando eu tava no colégio eu devia ter uns 14 anos mais ou menos aí tinha um menino na minha sala que eu não suportava aquela criatura enfim aí beleza passou o ano inteiro eu adiando ele aí chegou as férias chegou nas férias adivinha o que aconteceu eu fiquei com saudade aí eu pensei nossa eu acho que eu não odeio eu acho que eu gosto dele quando a gente voltou às aulas eu era o que apaixonada pelo menino tipo como assim foi do ódio ao amor nossa essa história teve um final tão bosta tão bosta e se quiser que eu termine a história comenta aí que eu conto pra vocês em outro vídeo tá sabe o que faz tu descobre se ele sente a mesma coisa por ti essa coisa assim de amor e ódio coisa e tal porque se sentir por aí aí dá legal de mel vocês podem seguir um relacionamento aí de amor e ódio muito já sofreu para conquistar o crush já já sofri várias vezes para conquistar o crush está porque eu não sei porque mas eu era assim eu gostava da pessoa né show a pessoa não gostava de mim aí eu parava de gostar daquela pessoa e eu sabia que tinha alguém gostando de mim aí eu tentava aí eu olhava não não quero gostar daquela pessoa eu quero gostar de quem não gosta de mim isso é ruim meninas tirem isso da cabeça de vocês a gente se machuca muito fazendo isso outra coisa que eu aprendi também é que eu não gosto de competir eu não gosto de competição então com o tempo eu fui desencantando daquelas pessoas que tava todo mundo ali em cima entendeu ai todas elas querem aquele ali eu vou querer também não todas elas querem aquele ali então não quero foda-se então fica com ela tá ligado eu aprendi a gostar de quem gosta de mim nossa que frase babaca essa minha experiência é como sofrer com curso a última tem várias que é data como eu faço para demonstrar interesse gente como demonstrar interesse manda mostrar interesse é fácil a gente sempre acha ai ele é bobo e não percebe nossa ai ela é tão tolo ela acha que não percebe e ela percebe também aí que é o problema entendeu e se ela percebeu e ela não tá retribuindo e isso é um grande problema primeira situação colégio como demonstrar interesse no colégio tem que olhar para pessoa até que a pessoa olhe para ti de volta e veja que tu tá olhando pra ela ok ok segunda coisa fala com a pessoa meu fala não tem jeito falar direto com a pessoa como assim tá a internet tá aí pra isso né adiciona a pessoa lá dá uns lá e que lá no instagram se tu tem como pegar o ato da pessoa para poder conversar com ela pelo ato conversa pelo ar porra milhões de redes sociais para falar com a pessoa aí ali tu já vai perceber se a pessoa vai te cortar se ela vai ser legal se ela vai retribuir não atribuiu e quando ela continua ela ele enfim continua sendo o crush o terceiro passo é tenta falar pessoalmente velho te virei arranja um copo que a pessoa vai pra ter também tenta se aproximar dos amigos como é que não deixa de cannes se aproxima dos amigos porque assim a pessoa vai ter que te notar se ela não te notar caralho eu te odeia né aí depois de notar vai tentar investir de novo na situação ali das redes sociais coisa estava tentar puxar um papo aí tu vai lá para o meu outro vídeo que eu vou colocar o zinho aqui em cima que eu explico como conquistar o coche aí depois que a pessoa já te notou vai lá e conquista que é sucesso entendeu comenta aí se vocês estão gostando das minhas dicas se vocês querem mais dicas não se esqueçam de ativar o sininho me seguir nas redes sociais eu vou colocar todas aqui e na descrição é isso espero que vocês tenham gostado beijo tchau